Bola! E o gol? Dois termos essenciais do futebol. E o futebol é um representante essencial do esporte. Essa palavra nunca sou tão importante no Brasil. País que vai receber os dois eventos esportivos mais importantes. A Copa do Mundo e as Olimpíadas. Será a segunda vez que vamos receber a Copa, agora em 2014. A primeira foi em 1950, quando perdemos na final para o Uruguai em pleno Maracanã. Mas será a primeira vez que o Brasil e a América do Sul vão receber uma edição dos Jogos Olímpicos. Mais do que dentro de campos, pistas, quadras, fica a pergunta. O Brasil tem condições de receber eventos de tamanha magnitude? Eu acho que é uma questão que envolve vários aspectos. Ser a favor ou contra seria muito egoísmo da minha parte dizer aqui Ah, eu sou a favor porque acho bacana, acho legal porque as pessoas vão torcer. Eu acho que isso aí é o mínimo, é o pontinho menor do iceberg. Acho que isso tudo passa por uma política esportiva, tudo passa por um legado que se deixa em função das modificações que as cidades e no caso da Copa do Mundo, o país possa vir a ter. Eu torço muito e parece até estranho dizer isso, eu torço muito para que a Copa do Mundo seja um sucesso, para que eu possa depois de 2014 andar de metrô. Infelizmente ela não foi feita da maneira mais legal. E aí na palavra legal entra tanto a questão de legalidade da maneira mais boa de fazer mesmo. Eu acho que jamais se supera por uma perda pessoal. É claro que a Copa do Mundo, por mais ganho que ela vai ter, não supera aquele cara que perdeu a casa dele, aquela criança que perdeu a escola, aquele índio que tinha o seu museu ali onde ele ficava e isso foi destruído. Talvez tenha sido um equívoco o nosso. E volto a dizer, tem aspectos positivos com a dessa da imagem internacional. A gente tem que pensar que os benefícios não são só no momento do evento, porque isso gera uma mídia positiva e gera, por exemplo, do ponto de vista turístico, uma manutenção de um outro patamar. Quer dizer, Barcelona mostra isso. Quer dizer, enfim, Londres também parece estar apontando nessa direção. Agora, num país que, como eu disse, não é rico, e a gente tem tantas demandas e tantas prioridades, principalmente fazendo uma área de expansão da cidade, talvez, de fato, tenha sido um erro. Eu sou o contrário porque a Copa do Mundo e a Olimpíada são uma oportunidade muito grande para empresários ganharem dinheiro, ganharem taxas de lucros exorbitantes sem qualquer mérito. O empresário tem que ganhar dinheiro inovando, não construindo estádio ou provendo serviços públicos de péssima qualidade. O problema em si não são os grandes eventos. O que a gente vem percebendo é que os eventos são uma estratégia para se criar determinados consensos para esse projeto de cidade. Então, quando esse projeto de valorização imobiliária, de expulsão das camadas mais pobres, das áreas mais centrais, já estava correndo há muito tempo, de privatização de determinados setores, de serviços e tudo mais, já estão acontecendo há algumas décadas. O evento dessa grandeza sempre vai ser legal, é uma oportunidade para todos. Só que quando você fala em oportunidade, a princípio, logo no início, isso vem quase como uma droga, oportunidade. Mas no decorrer do andamento, a gente vai começando a ver que as oportunidades não são bem assim. E com a chegada desses grandes eventos, também há outras palavras que estão na cabeça de qualquer um que tenha acompanhado os preparativos. atrasos, suspeita de superfaturamento das obras, remoção de moradias e infraestrutura são apenas alguns dos termos. Falta menos de um ano para a realização da Copa do Mundo e apenas seis estádios foram entregues. Além disso, as 12 cidades-sedes têm corrido contra o tempo para entregar não só as arenas, mas também obras de mobilidade, hotelaria e aeroportos. A Olimpíada está regemonicamente numa região de expansão da cidade. Os investimentos acabam sendo muito para aquela região. E, com isso, você pode gerar um esgarçamento da cidade do Janeiro. Ou seja, você vai diminuir a densidade de habitantes por quilômetro quadrado. Isso vai gerar, na verdade, um legado negativo, que vai aumentar o custo por habitante de manutenção da infraestrutura da cidade. E acaba também os investimentos ficando muito concentrados na Barra da Tijuca, onde mesmo com todo o crescimento que teve, você tem só 5% da população carioca morando lá. Perdemos dinheiro público indo para o ralo em Elefantes Brancos e num evento que vai durar duas semanas. Vai trazer turista para a Copa e para as Olimpíadas, são eventos chamariz de verdade, mas vai ser aquele turista que vai ficar aqui duas semanas, vai comprar picolé na praia, vai ficar no Cesar Parque. E isso não vai mudar muito a minha vida. E, a partir do ponto que a Copa do Mundo vai existir, deveria se fazer de uma maneira com que, pelo menos, a visão dela ficasse melhor para a gente. Que a gente não precisasse ter essas remoções. O exemplo, claro, é o entorno do Maracanã, o Museu do Índio, a escola Arthur Frenderach, o Célio de Barros, o Júlio Delamaro, principalmente. Isso não precisava ser derrubado. Derrubaram, estão derrubando, e isso acaba gerando uma imagem ruim, não só do Maracanã, mas da Copa do Mundo também. E também, acho que não é uma coisa assim diretamente para a população, mas para a cidade, para um ganho da cidade, é questão do turismo. A cidade tem uma visibilidade maior, o país que tem um potencial turístico muito grande, mas que é muito, muito mal aproveitado. O Rio de Janeiro, por outro lado, por essa marca internacional, qualquer coisa que dê visibilidade internacional nesse lado é correto. O Rio tem que se fiscalizar para ver, quer dizer, gastar de forma adequada, mas, de fato, o padrão FIFA, ele também é um padrão que exige coisas caras de primeiro mundo. Dentro desse contexto, nesses últimos cinco anos, já foram removidas quase 20 mil casas, ou seja, a gente fez umas contas há pouco tempo, em torno de 12 casas por dia são removidas no Rio de Janeiro. E é muito importante denunciar esse processo, mostrar a violência do Estado para a garantia dessa proposta de valorização imobiliária e tudo mais da cidade. Então, eu acho que, para quem vive aqui no dia a dia, mais do que pensar somente esportivamente, a gente tem que pensar no depois. Então, eu acho que se houver uma modificação em relação à questão estrutural, à questão de vida, de cotidiano, melhoria para todo mundo que trabalha, que vai para o seu ganha-pão do dia a dia, eu acho que é válido. Se o Rio de Janeiro deveria ter buscado essa conquista ou não, por causa de toda a discussão de gastos públicos, que se deve ter ou não ônibus com passe livre. Porque, na verdade, você está investindo muito na Barra, não está investindo na periferia da região metropolitana, não está investindo na zona sul-urban, na zona oeste. Pelo lado da Olimpíada, eu acho que até pode ser importante, porque talvez possa alimentar uma política esportiva, porque Olimpíada, esporte olímpico no Brasil, na minha opinião, na minha concepção, é uma grande brincadeira que se faz aqui. E eu, pensando no Tales, infância, assim, quando eu tinha 8, 9, 10 anos, pensar para mim que vai ter uma Copa do Mundo no meu país, pensar que vai ter uma Olimpíada no meu país, é um sonho. Mas, ao mesmo tempo, o Tales, cidadão, que foi se formando ali com 17, 18 anos, acha tudo isso ultrajante da forma como está fazendo. Então, é uma sensação ambígua que eu tenho, mas que é uma posição que eu fico o pé um pouco. A culpa não é da Copa do Mundo, a culpa não é da Olimpíada, a culpa é de como se faz a Copa do Mundo, de como se faz a Olimpíada.